E aí, novinha, e aí, eu, oi, aí, era, oi, e aí, novinha, e aí, e aí, tezinho, chama ela lá, é você mesmo, pô, é você do bundão, quero te falar um negocinho pra você, coração, aí, pode falar uma coisinha que eu já tô querendo falar há mó tempão, desde cedo que tive no baile pra lá e pra cá com esse rabetão, não, não pode chegar assim, né, tá muito avançado, ah, mas educação? Tá bom, mas vamo direto ao ponto, tá? Ah, oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Aí, posso falar uma coisinha? Tô doidinho pra te tacar o pão Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal Posso falar uma coisinha? Tô doidinho pra te tacar o pão Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal Posso falar uma coisinha? Tô doidinho pra te tacar o pão Paralho, cê tá na piroca louca Paralho, cê tá na piroca louca Paralho, cê tá na piroca louca Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa, tudo legal Posso falar uma coesinha, todo dia pra te tacar o pau Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa, tudo legal Posso falar uma coesinha, todo dia pra te tacar o pau Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, malhamento, movimento, acachamento para todas as meninas se embraçar Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, malhamento, movimento, acachamento para todas as meninas se embraçar DJ T5, porra, de novo Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa, tudo legal Posso falar uma coesinha, todo dia pra te tacar o pau Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa, tudo legal Posso falar uma coesinha, todo dia pra te tacar o pau Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa, tudo legal Posso falar uma coesinha, todo dia pra te tacar o pau Ooi tudo bem, maravilha? Está de boa, tudo legal Ooi tudo bem, maravilha? Está de boa, tudo legal Pode chorar uma coesinha? Tudo eu tinha pra te tacar o bão Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, amalhamento, movimento, agachamento Para todas as meninas se embrazar Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, amalhamento, movimento, agachamento Para todas as meninas se embrazar DJ, desci um porro, de novo Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, amalhamento, movimento, agachamento Para todas as meninas se embrazar Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, amalhamento, movimento, agachamento Para todas as meninas se embrazar DJ, desci um porro, de novo Tchau, tchau